Finalmente chegamos à última classe do Uma Classe por Dia. Cara, foi bem cansativo fazer essa série, meu Deus do céu. Mas pra finalizar, uma das classes mais fortes e mais populares da atualizada, o Musa. Musa que apesar de ser uma classe bem antiga, ele tinha aquela fama de lenhador, de ser uma classe inútil, que não serve pra PVP, não serve pra nada antigamente. Mas desde o rework, que aconteceu no começo do ano, aqui em 2022, o Musa tá bem forte, forte pra caramba. Na verdade o Musa foi a classe que conseguiu os melhores resultados na arena de solar ao redor do mundo, e ele também consegue alguns dos melhores resultados PVE do jogo. Então vamos dar uma olhada no que se trata, o que faz o Musa ser tão roubado entre todas as classes. Começar falando do Musa Awakening, ele tem uma gameplay um pouco mais típica de um assassino, só que ele não é um assassino focado em counterplay, digamos assim, ele não vai ficar procurando um gap pra derrubar o cara. O Musa é um assassino que só spama a skill em área mesmo. Isso já ajuda ele muito no meta do jogo atualmente, porque como todas as classes tão muito protegidas, quando você tem dano em área protegido, e dano alto principalmente, é meio que o Musa se adequa melhor ao meta comparado com outros assassinos, tipo a Maewa, que tem uma gameplay mais focada em counterplay. O Musa tem, é claro, uma grande mobilidade, ele tem que saber conservar um pouco a estamina, não dá pra abusar igual o Berserker, mas a mobilidade do Musa ainda é bem grande. Porém eu vou dizer pra vocês o que eu acho que é o fator mais determinante pra popularidade do Musa atualmente. Mais especificamente do Musa Awakening, é que ele é muito fácil de jogar. O Musa Awakening entra facilmente no meu top 5 classes mais fáceis de jogar do BDO, e com certeza, entre as classes assassinas, o Musa Awakening é a mais fácil de jogar. Tipo, não tem segredo, a classe não tem cancel complicado, os comandos são super fácil, tudo que ele faz é protegido, as skill batem em área, você não precisa mirar. Literalmente, eu nunca tinha jogado de Musa Awakening na vida, e eu entrei no primeiro RBF que eu joguei e saí com 15 kills ali só apertando o botão, tá ligado? Então quando você tem uma classe que é forte, que se adequa bem ao meta, e que é fácil de jogar, é natural que ela vai se tornar uma classe cada vez mais e mais popular, porque a galera cria, vê que é fácil de jogar, vê que é forte e continua com ela. Até tem outros assassinos que são tão fortes quanto ele, ou são um grande defensor da Kunoite, e a Maewa tem um estilo parecido e também é forte, mas a facilidade de você jogar com o Musa é simplesmente absurda, cara. Então não tem porque você ficar quebrando a cabeça pra jogar de Kuno, quando você pega o Musa ali, solta umas skills qualquer e já mata todo mundo. Um exemplo claro de como a facilidade do Musa Awakening faz ele ser mais popular é o Musa Sucessão. O Musa Sucessão ainda tem um estilo bem parecido com o Musa Awakening, é claro, vai ter as diferenças pontuais em qual botão ele aperta e qual botão ele não aperta ali, mas se você pegar o estilo do jogo é bem parecido. O que diferencia é que o Musa Sucessão é consideravelmente mais difícil de jogar, ele requer cancels bem rápidos, combos que não são tão intuitivos assim pra um jogador novato, e precisa entender bem a mecânica do Musa Sucessão que tem a ver com uma passiva que chama de Paz de Espírito. Basicamente o Musa Sucessão consegue usar as habilidades dele, mesmo que esteja no cooldown, como se ela estivesse fora do cooldown ali, desde que ele tenha essa passiva Paz do Espírito ativada. Então você tem que usar as skills na ordem certa, tipo, às vezes você vai ter uma skill de engage que ativa a Paz de Espírito, e aí você comba usando as skills em cooldown com a Paz do Espírito. Eu diria que o Musa Sucessão consegue entregar um burst até mais rápido que o Musa Awakening, porém o Musa Sucessão tem uma pequena desvantagem, é que ele é um pouco mais gapado. Em específico, ele não tem nenhum CC de derrubada ou flutuante, nem nada que derrube em super armadura. O Musa Sucessão tem alguns CCs bem fortes em guarda frontal, tipo a defesa dele, a retaliação e o pra trás esquerdo, que é o Dragon Bite, eu esqueci o nome agora. Mas é um stunzinho que atravessa a guarda frontal, mas ele não tem CC em super armadura. Então é uma versão um pouco mais rápida, com mais burst de dano, porém um pouco mais gapada comparado com o Musa Awakening. E é claro, consideravelmente mais difícil de jogar, o que explica a baixa popularidade do Musa Sucessão. No PvE, entretanto, é aqui que o Musa Sucessão brilha, por causa daquela passiva que eu falei, a Paz do Espírito. Como o Musa Sucessão consegue usar as skills dele mesmo que esteja no cooldown, acaba se tornando um PvE forte, efetivo e fácil de jogar até relativamente falando. Até pouco tempo atrás, o Musa Sucessão era de longe a classe mais forte de PvE no jogo, e mesmo depois dos nerfs, ele continua sendo uma classe forte, até porque a skill nova que lançou com o Magnus, ajuda ainda mais a força do Musa Sucessão que no PvE. E no geral, você tem uma classe que é fácil de jogar, que dá muito dano, que tem um desempenho muito bom PvE. Não tem nenhum problema que exista pra você reclamar. O PvE da Awakening do Musa, ele é bom, ele é acima da média, eu diria. Não tem que fazer nada de muito complicado, e as skills tem um cooldown até baixo. O problema é que a Awakening, ela sempre vai ficar na sombra da Sucessão, tipo... A Awakening pode até ser um tier A, só que enquanto a Sucessão for um tier S, todo mundo vai jogar de Sucessão. Só se você quiser muito grindar de Musa Awakening pra ignorar a Sucessão, mas de maneira geral, a Awakening é forte, é até boa, acima da média, mas a Sucessão é simplesmente absurda. Resumo geral do Musa, é que ele é uma classe extremamente popular, pela Awakening ser muito fácil de jogar e fácil de masterizar no PvP, e ainda ser uma classe forte, e pela Suki ser uma das classes mais fortes do PvE. Junto com isso, vale mencionar que o Musa funciona com qualquer build, seja evasão ou DR, e tende a funcionar bem em qualquer situação, seja um assassino em larga escala, ou na Arena de Solera, onde ele foi a top classe do mundo todo, ou no RBFzinho ali, pegando a galera por trás e assassinando. Acho que isso tudo explica por que ele é tão popular e tão forte. Mas o que eu tinha pra falar do Musa era isso? Bom, agora que eu posso dizer que eu terminei a série de uma classe por dia, eu ainda pretendo fazer vídeos do Berserker e da Guardian, um pouco mais detalhados e talvez com um nome diferente, mas meio que pra dar a impressão como que tá a situação atual do Berserker e da Guardian. Talvez demore um pouco mais, eu não posso dar data pra isso, porque eu ainda tô pensando no que que eu vou falar, mas enquanto isso, dê uma olhada no meu vídeo da Valkyria, ou na playlist completa de uma classe por dia. É aquela história, deixa o like, comenta, se inscreve. Até a próxima, falou!